No final de semana circulou uma informação de que o Eduardo Braga teria perdido ou enfraquecido o lado jurídico dele. A gente tem falado da importância de estar bem armado e munido em todos os campos. E a gente sabe também que ele está com o Yuri Dantas Barroso, inclusive antes da campanha. Ele já havia sido contratado, que é um dos melhores escritórios aqui do Amazonas no direito eleitoral, para se articular nesse sentido. Ele precisava de defesa desde antes. A gente percebeu toda essa movimentação. Pois bem, no final de semana circulou essa informação de que o Yuri não era mais da campanha do Eduardo Braga. E o que eu consegui apurar de bastidores é que isso quase aconteceu, que o advogado chegou a se despedir da equipe, mas que a equipe de campanha de Eduardo Braga, a direção, percebeu que o prejuízo seria muito grande e conseguiram dissuadir e resolver a pendência que havia entre eles e que impediria a continuidade do trabalho do advogado Yuri Dantas. Então, muitos advogados, inclusive hoje, me passaram algumas dúvidas, algumas pessoas perguntando a esse respeito. E a informação que eu tenho é que, sim, Yuri Dantas continua no jurídico do Eduardo Braga. Obrigado. Obrigado.